Talvez foi teu cabelo Tua cor rara Quem sabe a língua presa Dizendo arara Possível ter sido o jeito O tamanho do peito Tua verdade na cara O motivo eu não sei qual é São tantos, minha mulher O motivo eu não sei qual é São tantos, minha mulher O que eu sei, que o que eu sinto Eu não minto Foi ficando maior Então digo e repito Que eu te amo Te amo que só Te amo que só Te amo que só Talvez foi teu cabelo Tua cor rara Quem sabe a língua presa Dizendo arara Possível ter sido o jeito O tamanho do peito Tua verdade na cara O motivo eu não sei qual é São tantos, minha mulher O motivo eu não sei qual é São tantos, minha mulher O que eu sei, que o que eu sinto Eu não minto Foi ficando maior Então digo e repito Que eu te amo Te amo que só Te amo que só Te amo que só Te amo que só Te amo que só